Oi, boa noite! Gente, hoje eu vou falar com o Davi França Mendes, que é roteirista e showrunner. Olha, o Davi fez um esforço grande para estar aqui com a gente hoje, ele mora na Alemanha, então o fuso é bem diferente, são 11 horas da noite lá já, por isso também que a gente adiantou em duas horinhas aí essa nossa live. Bom, eu vou falar sobre o Davi agora, é muita coisa, peraí, que eu tenho uma colinha aqui. O Davi é roteirista e showrunner, nasceu no Rio, vive entre São Paulo e Colônia, na Alemanha. Ele é reconhecido como autor de roteiros de longa metragem e como criador e head writer de séries de TV, e tem também uma experiência com uma relação criativa e estimulante entre roteiro e todos os departamentos de uma produção e no diálogo com os players, desde o pitch até o desenvolvimento. Ele criou as séries Nós, Inédita ainda, que vai ao ar pelo Canal Brasil, A Garota da Moto, produzida pela Mixer e exibida pela Fox, SBT e Amazon Prime Video, de 2016 a 2019, e também Quase Anônimos, do Multishow, em 2009. Além de supervisor de roteiro das seis temporadas de Escola de Gênios, da Globoplay e Gloob, que estreou em 2018. Peraí, tem mais. Davi foi roteirista, chefe da Mixer, onde criou e desenvolveu projetos de séries entre 2015 e 2019, escreveu os longas metragens Corações Sujos, O Caminho das Nuvens, entre outros, documentários e programas de TV. É ganhador do Prêmio Especial de Cinema da Academia Brasileira de Letras, do Grande Prêmio Cinema Brasil de Melhor Roteiro Adaptado e de premiações e nominações em outros eventos brasileiros e internacionais, entre os quais NHK Sundance, da América Latina, e a série dele, Garota da Moto, foi finalista de todos os prêmios de televisão do Brasil na sua primeira temporada, incluindo o prestigioso prêmio APCA. Davi, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Apresentei bem? Faltou alguma coisa? Super, super. A única coisa que, e a culpa minha, porque eu que mandei esse resumo, é que a Noz não é mais inédita, a Noz estreou ano passado. Ah! Essa série que eu queria. É, ela passou no Canal Brasil. Canal Brasil. É, setembro. É, tá fazendo um ano. Ah, quero assistir. Setembro aí, tá na Globoplay agora. Massa, massa. Davi, eu queria que a gente começasse esse papo falando sobre a Garota da Moto. Assim, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu tava na casa da minha ex-sogra, e aí eu fiquei assistindo, eu não conseguia parar de assistir, e eu fiquei assim, cara, juro por Deus que isso tá passando no SBT, sabe assim? E foi uma surpresa muito grande, né? De linguagem, de temática, de personagem, enfim. E eu queria que você falasse um pouco aí sobre a série, porque eu vi que você criou também a série, né? Então eu queria entender como que se deu esse processo, como que foi esse desenvolvimento da série? Ah, isso foi um processo longo. A série... Não sei nem direito pra onde começar, vou tentar ser o mais conciso possível. A primeira ideia da série, a primeira formatação dela surgiu em 2008, quando eu criei uma série, até ela tá registrada na Biblioteca Nacional com esse nome, uma série chamada A Vida em Duas Rodas, que era a história de uma motogirl nesse mundo super masculino dos motoboys, com um filho sozinha lutando ali pra sobreviver e pra defender esse filho. Esse projeto foi criado lá atrás e só em 2013 a Mixer conseguiu vender o projeto. Quando vender o projeto, claro, todo projeto, quando você vende, você começa a conversar sobre o projeto com quem vai exibir, né? E mesmo antes de conversar, você sabe que isso altera o tipo de coisa que você vai fazer. Então, a grande mudança é que quando eu vi que a série ia pra SBT e Fox, que já são bastante diferentes um do outro, além disso, e passou ao mesmo tempo, se não me engano, não, acho que foi primeiro na SBT, mas tipo um mês depois na Fox, a série se tornou mais pop, foi por uma coisa, eu acho que ela era mais realista e foi por uma coisa mais de aventura. E eu me diverti muito, porque fiz da Joana, a protagonista, uma espécie de super-herói, era meio essa ideia. E eu acho que isso que você falou foi um... do ritmo da série, da linguagem, que estranhava ali no SBT, acho que foi uma coisa que muita gente reparou. Eu acompanhava o Twitter na época e eram os espectadores ali que estavam vendo, sei lá o que, que passava no SBT antes e as pessoas ficavam atônitas. E, ué, mas já acabou, porque acontecia coisa para burro no episódio só. Enquanto que normalmente tem uma coisa da teledramaturgia muitas vezes ser meio lenta, porque as coisas, sei lá, de 200 episódios, não sei o que, é o novela mesmo, que acontece menos coisa. A gente, só o fato de que eu estruturei a Garota da Mota para ter cada episódio ter um fecho, quer dizer, era uma história de temporária que seguia, mas o episódio tinha o seu próprio arco, só isso já era muito diferente. E, então, assim, fez muito sucesso mesmo. As pessoas já gostavam muito e foi muito legal a experiência. E teve realmente, alguma qualidade devia ter, porque ela não fez só o sucesso de audiência junto ao público do SBT, ela até ampliou um pouco esse público e foi para os prêmios todos. Enfim, deve ter dado certo. Sim, com certeza. Eu lembro, assim, dessa coisa de, nossa, mas... Tentar entender, assim, o que estava rolando, porque, realmente, essa inovação ficava muito clara, né, para quem estava assistindo. Muito massa, assim, ver na TV aberta, né? E aí, Davi, essa série, com todos esses prêmios, né, porque, assim, estou tentando lembrar da trajetória dela. Então, ela foi para o SBT, aí um mês depois foi para a Fox, né? Então, essa série, e aí ficou até 2019. É, foi o seguinte, 2016, não, porque, na verdade, coloco 2016, 2019, porque a primeira temporada foi 2016 barra 17, né, porque virou o ano, e a segunda foi 2018, 2019, se eu não me engano, se eu não estou errando a palavra, mais ou menos isso. Quer dizer, teve um hiato entre a primeira e a segunda relativamente grande. Não foi um ano seguinte, entendeu? Por quê? Para essas coisas do Brasil, o dinheiro demorou para sair, tinha uma parte fundosetorial, essas coisas, né? Tanto que foi na segunda temporada que entrou na Amazon, não foi na primeira. Quando entrou a segunda, a primeira entrou na Amazon enquanto estava passando a segunda no SBT, e quando terminou a segunda no SBT, ela entrou toda na Amazon, se eu não me engano, foi mais ou menos isso. E está toda lá. E agora vai estrear um longa, né? Estreve o dia 23 de setembro, o longa, que é um spin-off total, não tem nada a ver com a história da... Quer dizer, é a mesma personagem e outros personagens são os mesmos também, mas é outra trama. Funciona sozinho. A ideia... Eu escrevi para ser um filme que você não precisa ter visto a série para entender e que, ao mesmo tempo, traz a proposta de trazer alguma coisa nova para quem viu a série. Então, tem personagens novos e tem uma trama nova mesmo para quem viu a série. Ah, meu Deus. Está bom. Estamos curiosos aqui. Está bom. E tem a protagonista e outra atriz, né? Porque a Cris, que foi maravilhosa, a gente fez na TV, ela não podia, as datas não batiam para o longa. E a gente fez com a Maria Casadeval, que é maravilhosa também. Também. Então, ficamos bem de Joana. Pô, massa, massa. Quero assistir já. Onde que a gente consegue assistir, então? 23, né? O filme entra 23 de setembro agora no cinema, depois vai para a Amazon. Maravilha. Bom, já sabemos, então. Bom, dia 23 vai ser um dia de estreias, né? A gente tem, então, A Garota da Mota, o filme do Davi. A gente vai ter também o filme do Lázaro, do Daniel Filho e do Lusa, né? Que vai... Que também vai estrear no cinema. E a gente vai ter uma live um dia antes, que vai ser dia 22, para falar aí desse filme. Legal. Muito bem. Eu estou bem ansiosa, assim. A gente sabe que é um desafio, né? Lançar filme agora, em plena pandemia, né? Mas tem que continuar, né? A gente quer assistir, a gente quer ir ao cinema. Eu vi, inclusive, esses dias que tem um shopping perto de casa que está dando, tipo, 90% de desconto no ingresso para quem mostra a carteirinha de vacinação. Então, acho que eu mostro. Eu vi isso num shopping no Rio também. É, maravilhoso, né? Acho que a gente está nessa fase ainda de retomada, digamos assim. Bom, então, vai ter o filme. O filme chegou a percorrer festivais já? Não, não. Ele vai direto para o cinema. Vai direto para o cinema. Vai direto para o cinema. Legal, tá. E Davi, me fala uma coisa. Como que foi o seu processo de pesquisa para esse filme? Porque, assim, é um universo bem diferente, né? Para quem é roteirista, como que foi? Ah, eu sempre gosto. Eu acho que tem que fazer pesquisa para qualquer assunto, assim. Eu acho que se eu fosse fazer um filme autobiográfico, eu ia fazer pesquisa sobre mim. Eu ia, sei lá, procurar pessoas que me conhecem, perguntar o que histórias lembravam de mim. Porque tem isso, né? Claro. As pessoas lembram coisas que você não lembra, etc. Então, se... Para uma coisa como essa, então, lógico que fiz bastante. Já tem bastante tempo que eu fiz a pesquisa lá quando eu criei a série originalmente em 2008. Depois teve uma... Seguinte, teve três momentos de pesquisa. Teve lá em 2008, que foi bastante, que foi quando eu fui a empresas de motoboy, de entrega, de motofretista, como eles preferem chamar, e vi como é que funcionava, conversei, procurei algumas poucas mulheres. Hoje tem mais, mas na época eram muito poucas trabalhando nisso. Então, teve esse momento lá atrás quando eu criei a série. Depois, quando começou, um pouco antes de começar a sala de roteiro, em 2014, para a primeira temporada, teve uma nova rodada de pesquisa e que aí eu tive a ajuda da Amanda Parra, que era pesquisadora da Mixer na época, que é uma pesquisadora maravilhosa, amo trabalhar com ela. Então, a Amanda fez mais pesquisa de campo e ia me passando. E eu fiz um pouco também, mas aí já menos, porque eu tinha feito a primeira e já estava na hora de começar a escrever. E depois ainda teve, mesmo depois dos roteiros escritos, ainda, quando foi para começar a ensaio com os atores e tudo, vieram, alguns motoboys foram contratados para dar um certo suporte para a produção, em termos de autenticidade. Então, estavam lá para... Para isso, para se a gente estivesse falando alguma coisa que não tivesse nada a ver. E acabaram meio atuando também na série, fazendo lá umas pontas. Maravilhoso. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Primeiro, porque você começou, então, a desenvolver essa série em 2008, né, gente? Então, assim, de 2008 até a estreia, que foi em 2016, quase 2017, é muito tempo. Então, acho que isso só mostra o quanto a gente tem que investir nos projetos, tem que acreditar, porque uma hora sai. Essa profissão é para quem consegue controlar a ansiedade, porque... E saber onde focar, né? Exato. E, assim, não adianta você fazer um negócio hoje e querer vender logo e achar que, tipo, o player vai se apaixonar e aquilo vai ao ar, tipo, vai estrear no ano seguinte, porque não é assim, né? Então, a gente... A gente faz parte do trabalho, entender a lidar com isso, né? Conseguir lidar com isso. ter vários projetos ao mesmo tempo acontecendo, né, Davi? Porque... Sem dúvida. Enfim, cada projeto tem um tempo diferente, né? Então, é algo que eu sempre procuro deixar claro para os alunos dos nossos cursos do MIS, porque, assim, tem... Acho que é muito perigoso quando se começa a falar de roteiro com um tom de coach, assim, sabe? E eu estou vendo um pouco isso nas redes sociais, isso me incomoda um pouco. Total, total. Tipo, uma galera assim, ah, faça o seu... o seu... o seu roteiro de longa em sete dias. Ui? Tipo assim, isso é bom para quem, né? Tipo, sete dias, você juro por Deus? Não faz nem sentido, assim, né? Tipo, ah, seja roteirista de verdade, aprenda a vender o seu... Calma, gente, né? Acho que, assim... Não, tem gente aprendendo a vender antes de aprender a escrever, só que para vender, você tem que ter escrito. É, é... Muita gente... Eu não sei, mas assim, uma pergunta que me fazem bastante é como que eu venho de uma série para Netflix, mas é tipo, tá, mas você já estudou roteiro? Calma, sabe? Assim, tipo, umas pessoas que têm profissões X, assim, né? É, muito louco. E aí, é tipo, não, calma, calma, né? As pessoas não entendem que ser roteirista é uma profissão como qualquer outra, né? Que existe muito tempo... Exige muito tempo de estudo, enfim. Então, eu acho que essa profissionalização do nosso mercado, eu acho que está deixando isso mais claro para todo mundo, né? Que não é qualquer um, não é qualquer ideia, não é qualquer coisa que, enfim, vai rolar de uma maneira tão imediata, assim. Por isso que eu gosto de sublinhar isso. É... E também que bom que a gente tem tempo, né, Davi? Para o projeto amadurecer, né? Para a gente testar várias coisas. Às vezes, até... Isso é uma coisa que eu estava conversando hoje sobre isso, que uma coisa que não adianta é assim, digamos, você ouve falar, e às vezes é verdade mesmo, ah, agora está se procurando tal tipo de coisa, né? Ah, sei lá, estão se procurando, estão procurando comédias com lobisomens, sei lá. Não adianta você correr para ser a milésima pessoa que vai fazer uma comédia de lobisomens, especialmente se você não tem jeito para comédia, nem sabe nada sobre lobisomens. Então, a história é a seguinte, não vale a pena fazer projeto para uma demanda que você ouviu falar se você não é o tipo de pessoa para aquele projeto. Porque aí todo mundo está sabendo da demanda, e alguém que tem o perfil vai fazer melhor do que você, não faz sentido. O que faz sentido é você fazer alguns bons projetos e ir tentando, porque essas marés mudam. Aí você não tem, não fez a comédia de lobisomens, mas você fez um drama de vampiros e aí chega a vez que as pessoas querem um drama de vampiros e o teu está pronto. é isso, você tem que falar do que você conhece, você tem que ir para o gênero. Então, por exemplo, pessoas tentando escrever terror que nem assistem terror, mas não dá. Ou a pessoa quer escrever um policial, mas nunca nem leu um romance policial, nunca viu um CSI na vida. Não dá. Então, calma. Eu acho que é muito importante. Outra coisa que eu acho louca é que as pessoas estão preocupadas demais. Como é que eu faço para estar pronto isso aqui? Você primeiro precisa aprender a escrever. Tem que ter... Eu estava contando isso para uns alunos ontem. Eu encontrei outro dia, numa mudança, o primeiro longa que eu escrevi, que nunca foi produzido, nunca foi filmado, nem nada. É péssimo, é muito ruim, é um lixo. Dois anos depois, eu estava escrevendo O Caminho das Nuvens, que foi finalista do NHK Sandense. O que aconteceu nesses dois anos? E eu nem tinha, naquela época nem tinha curso, essas coisas. Eu fiquei escrevendo, mas escrevendo e reescrevendo. Escrevendo, escrevia esse longa, escrevia um outro, escrevia uns curtas, um ou dois que foram filmados. E assim, entendeu? Aí a pessoa acha que vai sentar, vai fazer dois cursos, vai escrever um projeto, e vai vender. Não é assim, né? É, leva um tempo, né? E também é muito de entender como que o mercado funciona, né? Eu acho que tem muito... Também, também. É muita coisa em jogo, né? É, isso que você falou do... do quanto que você tem que ser a pessoa certa para o trabalho, né? É uma coisa que eu acho muito importante também. porque, às vezes, o roteirista tentando, né, emplacar alguma coisa ali, querendo fazer algo, esquece disso, né? Que cada um vai saber fazer melhor uma coisa. Então, uma coisa que eu escuto bastante, quando eu, tipo assim, ah, Luiz, eu quero conhecer o seu trabalho, vamos marcar uma reunião? Vamos. O que as pessoas falam, né? Falam assim, cara, o que você gosta de fazer? O que você gosta? Sabe, se você... Esses dias... Quando que foi? Segunda-feira, eu escutei assim, se você não estivesse preocupada com grana, se, tipo assim, dinheiro não fosse uma questão, o que você escreveria? E eu achei tão interessante a sua pergunta, né? Porque, assim, o que tem dentro de você, né? O que você faria se não tivesse dinheiro envolvido? Enfim, se você... Se fosse, assim, um... Quase que um hobby, né? Se fosse algo que você está fazendo ali, porque você quer, não... Você não precisa, mas você quer... O que você faria? E essa pergunta é interessante, né, Davi? Então, eu queria saber de você, assim, se você pudesse escrever sobre qualquer coisa, em qualquer formato. Bom, apesar de eu precisar de dinheiro, como todo mundo, eu faço isso. Na verdade, eu sempre estou escrevendo alguma coisa só porque eu quero escrever. Então, eu comecei, comecei a escrever, é um longa da minha cabeça, sem nenhuma preocupação de mercado, coisa nenhuma, comecei faz umas três semanas, estou muito no início. Aí não posso te dizer nada porque não posso, mas é... Na verdade, assim, mudando um pouquinho a sua pergunta para conseguir responder, se me dessem... se me dessem... Ah, você não precisa, digamos, se relacionar com o mercado, acho que a pergunta é mais ou menos... Quer dizer, você não precisa agradar o mercado, você vai escrever o que você quiser sem agradar o mercado. Eu acho que eu acabaria... Acho que eu escreveria alguma coisa que teria uma possibilidade de mercado também. Acho que eu não iria fazer, sei lá, um filme experimental alucinado, de nicho. Eu escreveria... Eu gosto de escrever sobre relacionamentos, por exemplo. É uma coisa que eu gosto de escrever e que... Tem uma coisa engraçada na carreira de roteirista que é o seguinte. A gente, quando a pessoa olha as coisas que a gente fez, pensa que a gente tem uma determinada inclinação, mas, na verdade, aquelas são as coisas que nos pagaram para fazer. Sim. São aquelas que ou a gente criou e emplacou, mas, de maneira geral, são aquelas que pagaram para fazer. Então, e que não necessariamente você faria. Então, por exemplo, o Corações Sujos, que é um dos meus melhores trabalhos, que é um filme legal e um roteiro legal e tudo. Foi até o mais premiado que eu fiz. Dificilmente eu teria lido o livro do Fernando Moraes e pensado em adaptar. Foi ideia do Vicente Amorindo, o diretor do filme. Vicente no Procurô, a gente já tinha feito várias coisas juntos, a gente é amigo. E ele... Ah, vamos fazer? E aí li, me apaixonei, fiz com a maior paixão, um roteiro que me orgulho muito, mas não é uma coisa que partiria de mim. As coisas que partiriam de mim eu meio fiz poucas. Então, seria isso, eu passaria só a fazer as que partem de mim. Essa é a questão. com certeza. Isso é importante. Mas agora, eu acho que a pessoa tem que fazer. Senão, você vira só um técnico. Eu acho que tem uma palavra que não se fala mais quando se menciona roteiro, que é a palavra arte, a palavra artista, esse tipo de coisa. Virou quase que um palavrão, ninguém menciona, como se fosse inconveniente falar essa palavra. Ah, eu falo? Eu acho que todo mundo é artista. É, mas é. Pois é. E assim, se você não tem esse movimento, você nunca vai ser um roteirista autor, você pode ser um roteirista técnico. Sim. Você é um peão de obra do roteiro. E aí, para você ter isso, você tem que estar escrevendo alguma coisa. Eu estou escrevendo esse long, e eu estou, desde o ano passado, escrevendo um romance. Você tem que estar escrevendo coisas que você quer escrever. senão não faz sentido, senão é melhor ter outra profissão. É, então, e assim, isso que você falou é importante, porque tem muito isso. Ah, porque quando que eu vou vender? Gente, é muito mais fácil, né, que alguém te contrate no começo da sua carreira para desenvolver uma ideia de outra pessoa, né, do que uma ideia sua, do que uma coisa totalmente autoral, enfim, né. Então, é uma coisa que... Lógico. Assim, é só você ver a carreira, pensa pensando no mercado americano, é só você ver a carreira dos caras. As pessoas acham que saiu do nada, por exemplo, o Mattel Weiner fez o Mad Men. Aí você acha que ele escreveu aquele projeto ali, deu na mão de alguém e vendeu. Não, primeiro que ele foi da equipe de roteiristas do Sopranos não sei quantos anos, fez não sei quantas outras séries. O próprio Mad Men, ele bateu em 200 portas antes de aceitar. E, por sua vez, o David Chase do Sopranos é a mesma coisa. Tinha feito, sei lá, quantas séries antes. Não é assim, né? Às vezes é, mas normalmente não é assim. Tipo, chegou e emplacou. É. É, bom, eu acho que isso é muito bom saber, assim, eu acho que é muito bom quando a gente cita esses exemplos reais, né, porque também dá aquela, a gente entende que tem algum projeto que a gente ama muito e que ainda não rolou por algum motivo, né, mas que pode rolar ainda. Claro que pode, claro que pode. Às vezes a gente muda uma coisinha e aí acontece, tem isso. É, total, total. O meu primeiro projeto, o que eu escrevi como do CC da Pós, eu lembro que eu levei para o Cedrone na época. e aí ele falou assim, ah, e o high concept, não sei o quê, e assim, aí é isso que você falou, é o detalhezinho às vezes, né, que às vezes parece que muda tudo, assim, isso é muito legal. E é o que a gente estava falando, é o que demanda tempo, né, é o que você às vezes tem que deixar aquele projeto um pouco ali, tá, eu fiz agora, aí você vai pegar depois de um tempo, vai olhar de novo para ele, né, para entender o que mudou desde então. Tem uma pergunta aqui da Eugênia que eu achei interessante nesse sentido. Essas pesquisas sobre o mototransporte não sofreram uma revolução com o advento da pandemia em 2020? Me parece que os aplicativos caíram como um cometa nesse universo. E é isso, né, Davi, porque o mundo mudou, né? Ah, sim, se houvesse uma terceira temporada, se houvesse uma terceira temporada, a gente teriam todos que estavam trabalhando com o aplicativo, né? É. Quando eu fiz a série, obviamente, isso não existia, mas é sem dúvida se houvesse outra temporada ou talvez num outro longa se resolverem fazer um segundo longa. Então, é, porque o longa, acho que ele foi filmado, então, vamos ver se ele vai estrear esse ano, talvez em 2019. O longa foi filmado um pouquinho antes da pandemia, bem pouco antes. Na verdade, acho que ele terminou de filmar no início de 2020 já. Foi uma sorte, podia não ter filmado. Sim, exato. Foi uma sorte. Gente, eu estou falando aqui, estou tirando minhas dúvidas, mas fiquem à vontade para mandar perguntas para o Davi. O Davi é professor também, né, então está mais do que acostumado aí a responder perguntas. e aí a gente vai falar aqui sobre, então, ó, peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Ah, Davi, você então, além de roteirista, é showrunner. Eu queria que você explicasse um pouco essa função, porque é algo que começou a se fortalecer no Brasil nos últimos anos, né, essa figura, pelo menos com esse nome, digamos assim. Então, eu queria que você comentasse. assim, a gente tem o que isso significa. Para começar, tem uma coisa curiosa que showrunner é uma função que não tem crédito. Se você olhar nas séries americanas, não existe esse crédito, né, e nem existe, nem se coloca nas brasileiras. Ele é uma uma função, né, que normalmente, que pode ser exercida por diferentes personagens, digamos assim. Então, normalmente, no mercado americano, quem exerce essa função normalmente é o roteirista que criou a série e que tem um crédito, por causa disso, de produtor executivo, né, como, aliás, os outros roteiristas da série também têm crédito de produtor executivo ou de co-executive producer ou coisa parecida. no Brasil, isso tudo é um pouco mais confuso, né, porque a gente, de repente, esse processo das séries chegou num contexto brasileiro que era muito diferente, né, em que você tem um controle, por exemplo, das coisas muito maior por diretores, né. Então, o que acontece, mas, enfim, voltando à função, o que é a função? O showrunner é aquela pessoa que, ou pessoas, às vezes é uma dupla, muitas vezes é uma dupla, ou, aliás, eu acho a dupla um sistema bem legal, que supervisiona e que decide, que realiza e que articula a criação com a realização, né. Então, se, por exemplo, é a ponte, entre o roteiro, a produção, a pós-produção, essas coisas. E, assim, a gente raramente tem essa função, de fato, no Brasil, do jeito que as coisas são. Eu coloco o que faço porque eu estou qualificado para fazer e porque fiz em diferentes medidas, né. Na Garota da Moto, por exemplo, eu fazia uma parte dessa função e outra parte era feita pelo João Daniel, uma parte maior, porque ele era o diretor-geral. Mas eu fazia, eu chefiava a sala de roteiro e tinha uma interface com a produção em vários níveis, de entrar na sala da produtora e conversar se eu conseguia mais um personagem, mais um ator e não sei o que, fazer não sei o que lá. Aí eu negociava, então, tudo bem, eu abro mão da figuração, para conseguir fazer esse tipo de coisa que eu faço. Eu via primeiro corte dos episódios e dava notas sobre onde eu achava que podia melhorar. então é isso, é alguém que está zelando pela integridade, de alguma maneira, da ideia nos diferentes momentos, que pode ser uma pessoa, pode ser duas, é isso. Perfeito, então é um roteirista que o trabalho não acaba ali, quando entrega o roteiro, é um roteirista que vai para o set, enfim, que toma uma série essa decisão É, tem vários formatos, mas é, por exemplo, eu lembro que na Garota da Mota, na segunda temporada, teve uma reunião sobre figurino, e aí, assim, eu não dei opiniões e palpites sobre todos os figurinos, mas teve um personagem que foi importante, porque eu senti que as pessoas não estavam entendendo, e aí eu falei, não, alguém viu Bates Motel, então vai ver a roupa do Norman Bates, ele é aquilo, um cara meio, uma roupa meio enrustida, sei lá, uma coisa fechada, uns marrõezinhos, umas coisas assim, e mega funcionou, se você olhar a segunda temporada, não preciso nem dizer que personagem é que está vestido meio Norman Bates, então é isso, eu gosto muito, assim, eu gosto de sala de roteiro, até saindo da questão da produção, eu nunca fui aquele cara escritor que gosta de ficar sozinho, tem a hora de ficar sozinho, é a hora de escrever, mas eu gosto de equipe, eu gosto de gente, eu gosto de jogar, eu gosto de ouvir as ideias dos outros, então, para mim, esse processo é muito legal. massa, isso é muito bom, amplia, né, sempre, esses pontos de vista. Muito bem, e Davi, me fala uma coisa, você está trabalhando num romance, né? É, dura as penas, porque na hora que eu não estou escrevendo as coisas que pagam as contas, E me conta, como que é essa, porque assim, eu imagino que exista o Davi escritor e o Davi roteirista, né? Eu acho que em alguns momentos eles devem conversar, assim, tem algum momento que você fala, não, pera, isso aqui é roteiro, isso aqui não é literatura. Eu acho que eu faço o possível para manter eles separados, porque é outra onda mesmo. Eu escrevi, eu tenho um livro de contos que eu publiquei, e romance, assim, é um negócio que eu sempre quis, eu tenho, já tinha, eu fiquei um tempão com duas ideias que eu não conseguia me decidir de qual das duas fazer, até que eu disse, eu decidi qualquer uma, começa. E aí, engraçado que eu acabei embarcando numa terceira, aquelas duas ficaram lá e eu, e aí eu escrevi, assim, em pouquíssimo tempo, muitas páginas, mas é um processo muito diferente, eu acho, e eu acho que é um prazer diferente para quem escreve. Eu acho que a escrita do roteiro tem um certo masoquismo que a escrita de literatura não tem, porque a gente escreve sabendo que não vai ser bem aquilo, é um negócio meio, né? É legal, eu adoro, no momento que eu estou escrevendo, eu me sinto filmando quando eu estou escrevendo. a Melania de Mantas, uma roteirista lá também, outro dia ela falou a mesma coisa, que ela dizia, para mim, eu sou um cineasta sem câmera quando escrevo roteiro. É legal, eu curto, mas eu sei o que acontece depois. E não, quando eu estou escrevendo literatura, se não é pretensioso eu falar que escrevo literatura, quando eu estou escrevendo literatura, eu sei que, bom ou mal, tenham acertado ou tenham errado, o que eu escrevi é o que está ali, não tem outra fase, não tem, é aquilo, se alguém eventualmente for ler, é aquilo que a pessoa vai ler. E o trabalho de edição, você mesmo pretende fazer? Você diz que vai publicar? Não, eu vou procurar uma editora, se não achar uma editora, eu vou publicar, eu vou publicar, mas o primeiro tentar, mas eu não pensei nisso ainda, eu preciso terminar. É, porque assim, se você for o editor, se você fizer uma autopublicação também, que é um caminho, a galera tem lançado, que é coisa independente, aí é aquilo mesmo, que você escreveu, como vai ficar? Eu imagino que deve existir uma liberdade muito grande, porque o escritor não se preocupa com o orçamento, porque às vezes a gente está escrevendo uma cena de roteiro que a gente sabe que vai cair. Lógico. Tchau, produção. Sabe uma coisa que eu tinha muita vontade de escrever? É podcast, podcast de ficção. Eu tenho escutado uns ótimos, e aí você escuta aquilo, por exemplo, eu escutei um chamado Alice is Undead, que é um road movie. Agora, lógico, é um road movie de graça, praticamente, porque é só voz, o podcast, é uma série, são três temporadas, se passa nos Estados Unidos inteiro, o personagem viaja para tudo quanto é lugar, e qual é o problema? Não é mais caro. Exato. Maravilhoso. É uma puta liberdade. Eu tenho muita vontade de escrever um podcast de ficção. Demais. A gente estava falando com a Jaqueline Vargas, eu digo a gente, todo mundo aqui, que fica em público, que ficou mandando as perguntas também, e a Jaqueline está fazendo esse processo, ela falou de sessão de terapia, e falou de podcast também, assim. Então, eu acho que é do roteirista, esse encantamento, por várias mídias, por não querer ficar presa a uma coisa só, e entender que cada uma tem a sua especificidade, cada uma tem uma demanda ali, de formato, em relação a como contar a história. eu acho que esse movimento é interessante também. Tira um pouco a gente do lugar, de achar que existe algum domínio, já, ou que... Ah, isso aqui eu sei fazer, sabe assim? É, tudo bem. E eu queria saber de você também, quando você entra num projeto, existe aquele friozinho na barriga, sempre, no sentido assim, cara, será que... Será que vai ficar tão bom quanto o outro? Será que isso aqui... Enfim, eu queria saber se você sempre se sente confiante quando você entra, ou se cada um é uma coisa nova que te desafia do mesmo jeito? É... Não, cada um é uma coisa nova, cada um é um desafio novo, mas eu... Respondendo a primeira parte, assim, não, frio na barriga eu não tenho, porque eu não tenho essa... Eu não tenho essa preocupação se vai ficar incrível, eu não fico com essa expectativa, eu me vacinei quanto a expectativa, eu não crio expectativa, eu vou fazer o melhor que eu puder e vou torcer que todo mundo envolvido faça o melhor que puder. Então, assim, eu realmente foco no processo mais do que no resultado, porque se o processo não der certo, o resultado também não vai dar. Com certeza. Então, é... Não, assim, frio na barriga não dá. Às vezes o que dá é tensão, por exemplo, se o prazo é curto, se o processo não está legal por algum motivo, às vezes as pessoas envolvidas não se cruzam direito, esse tipo de coisa. Tensão, às vezes, tem. Mas eu, em geral, sou muito tranquilo, assim, com... Por exemplo, mudando um pouco o foco, mas é parecido a questão, quando você está fazendo série, longo é bem diferente, mas quando você está fazendo série, é muito comum alguma coisa acontecer no meio do processo e mudar tudo. Em geral, um problema. Então, na segunda temporada da Garota da Moto, a gente já estava com nove roteiros escritos, não é nem escaleta, nove roteiros escritos, quando caiu um ator e não tinha como substituir, porque ele tinha feito a primeira. Então, era um personagem que já existia, não dava para botar outro ator. E tinha todo um arco dele envolvido em tudo, em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. E aí, assim, eu não fico contrariado com essas coisas. Eu só encaro, assim, minha profissão não é ter ideias, eu vou ter outra. E aí eu reuni a equipe, a gente trabalhou mais horas do que o normal, mas aí tive uma nova ideia. Aí eu pensei, eu pensei muito estruturalmente, esse personagem cumpriu uma função dentro da história. Essa função era de provocar uma tensão na protagonista, de tal e tal forma. Preciso de outro personagem que faça isso. E preciso dar sumiço nesse. O sumiço nesse, eu inventei, entre uma temporada e outra, você tem uma elipse. Então, nessa elipse, eu inventei que esse cara tinha sido assassinado e pronto. Virou até um mistério dentro da temporada. Matou o personagem. Matei o personagem e criei um novo, que é completamente diferente, mas fez o papel que eu precisava, que era ser uma ameaça, precisava de uma ameaça. Então, criei uma outra ameaça, o personagem era muito mais legal. O personagem novo era mais legal do que o outro. Então, assim, é como se fosse o seguinte, você tem uma pedra no caminho, você não pensa nela como um lugar para tropeçar, você pensa como um trampolim, entendeu? Para você dar um salto. Às vezes você quebra a cara, às vezes é uma pedra mesmo, você quebra o pé. Mas eu sempre encaro como isso, ah, eu vou me divertir, vou ter outra ideia, é mais legal. Teve várias coisas assim, isso é só um exemplo, várias. Massa, esse improviso é massa. Falando em estrutura, eu amo estrutura, gente, por mim a gente faz informações, brincadeira. Tem uma pergunta do Jonathan Santos aqui, ele quer saber sobre a garota da moto, como era a estrutura dos roteiros, quatro ou cinco atos? Depois eu faço o resto da pergunta, vou deixar ele responder. Isso foi uma coisa curiosa, normalmente essa, quando você está numa TV que tem break, que tem intervalo comercial, normalmente é a TV que te diz. Só que o SBT é um canal bem doido e eles não me disseram, não, não, vai fazendo, como vai fazendo, eu preciso saber onde é que vai ter break. Não, não, não teve jeito. Então eu fiz uma estrutura, eles tinham uma estrutura meio clássica de três atos. E na verdade é o seguinte, hoje eu penso, e isso já talvez até ajude a responder a segunda parte da pergunta dele, é que você precisa ter uma força nas cenas e cada cena precisa de alguma maneira ter um gancho. Se você escreve assim, qualquer ponto dá corte, qualquer ponto você pode, qualquer ponto é um plot point. Então é isso que eu tento, eu tento garantir que toda cena, não que cada cena no sentido, sei lá, que o cara atravessou a rua, mas a cena, o beat, cada beat tenha força e gere um gancho no fim. E isso garante o ritmo. Quanto à temporada, não, eu não acredito em low point. Por que uma temporada vai ter low point? Não faz sentido nenhum, para mim pelo menos. porque o que eu vejo às vezes as pessoas falando e que eu acho que não funciona é pegando um tipo de estrutura de longa, que por que o longa tem um low point? Porque daqui a pouco você vai ter atenção, mas é tipo daqui a dois minutos, daqui a três minutos você vai ter um aumento de tensão, por isso você baixa a tensão para aumentar a tensão. Mas o que seria isso numa temporada? Um episódio sem graça para o próximo, entendeu? Não vejo sentido. A temporada foi estruturada, para mim, a maneira de estruturar uma temporada é como se fossem... Cada episódio tem que ter a força dele e empurrar para frente. Então é como se fosse uma coisa que você gira e arremessa. Cada episódio é como as naves espaciais quando elas usam a órbita dos planetas para ganhar velocidade. É isso. Primeiro episódio tem que te jogar para o segundo, o segundo tem que te jogar para o terceiro. Então não tem midpoint, não tem low point. Para mim, é assim que eu penso, pelo menos. Claro que, enfim, alguém pode chegar e falar exatamente o contrário e dá super certo. Beleza. Mas é como eu vejo isso. Ah, entendi. Bom, peraí, então deixa eu só pensar aqui. Ele falou, então, você respondeu essa questão da estrutura, do midpoint, do low point, de fatos e fatos. é engraçado, porque eu sempre penso nessa questão do arco também. No episódio, na temporada e em todas as temporadas. Acho que é um negócio que faz muito sentido. E é super legal escutar você falar que não pensa. enfim, acho que esses pontos de vista... Não é que eu não pense a história da temporada inteira, eu só não penso nesses termos, nesse tipo de gráfico, entendeu? Eu penso que ela tem que ter esse andamento episódio a episódio. Esse gráfico só pode ir para cima, ele não pode modular como modula em longa. entendi. Entendi, legal. Bom, Jonatas, respondida a pergunta, ficou com alguma dúvida, se ficar, pode mandar, que a gente, né, Davi, a gente completa aqui, eu acho que essa é a ideia, trazer esses pontos de vista, entender como que é o processo do Davi, enfim, ver como que ele pensa aí essa estrutura. E aí, no final, eram três atos, né, que você falou, então, Davi, lá, a grande final. Porque eu fazia estrutura clássica mesmo, porque eu não sabia, no fim, eles faziam, ainda bem que eu trabalhava numa ideia de que toda a cena pudesse ser um gancho, porque eles portavam onde eles ouviam. Às vezes, o episódio ia quase inteiro sem break, aí entrava um break faltando dez minutos para acabar, e o outro faltando cinco minutos para acabar, dá muito doido. Ah, entendi. Então, não tem ninguém que consiga desenhar uma estrutura para isso, estrutura sem o centro. Entendi. Tá, é, poxa, realmente, é diferente. Então, você tem que ser garantido, toda a cena tem que ter um gancho. É, então, e esse modo de pensar é mais parecido, né, com a teoria das oito sequências, né, que você cria mini histórias, né, que compõem esse todo. Então, Jonathan, você não conhece, aí, acho que é interessante procurar esses livros. Verdade. Massa. Tá respondido, ele falou. Que bom, ficamos felizes. Davi, me conta uma coisa, que tipo de série que você está assistindo agora? O que que, tipo, tem chamado sua atenção? você sabe quando a gente está hate watching, você está assistindo e detestando e por algum motivo não consegue parar? Eu comecei, mas bem devagar, assim, porque, basicamente, eu faço aquela coisa que a gente diz para os filhos não fazerem, que é comer assistindo, entendeu? Então, na hora que eu vou almoçar, eu boto essa série, que é uma série da Apple, chamada, uma com a Juliane Moore, Lisa Story, se não me engano, que é do Stephen King. É ruim para burra, não sei por que estou vendo aquilo. Nem a Juliane Moore salva. Mas não sei por que. O que acontece é o seguinte, estou trabalhando num projeto agora que tem elementos de... Não chega a ser terror, mas tem elementos de terror. Então, de uns tempos para cá, fiquei... Eu sempre assisti, eu gosto do gênero, mas não era assim, não é que eu veja sempre. Mas aí, de uns meses para cá, tenho assistido mais. Então, acaba que o meio às boas eu já vi e comecei a ver as porcarias, meio nesse movimento. Eu vi, por exemplo, bom, da Apple também, só para não dizer que estou falando mal da Apple, o Servant, por exemplo, eu vi, não vi a segunda, mas a primeira temporada achei ótimo. É uma série de terror da Apple também. essa eu achei bem boa. Não me lembro mais, ultimamente foram essas coisas, eu acho. E você, o que você tem visto? Puts, eu estava assistindo Modern Love, eu estava super empolgada para a segunda temporada, porque a primeira, gente, meu Deus, é maravilhosa, né? É da média, eu amo da média, tipo, e assim, eu achava muito leve, sabe? Eu achava uma delicinha, e aí essa segunda temporada veio um melodrama, assim, né? Então... É mesmo? Que coisa. Eu vi a primeira também, curti também. Oi? Eu gostei da primeira também, achei legal. maravilhosa a primeira, então acho que a minha expectativa estava muito alta, e aí a segunda, assim, estou gostando até, mas eu, tipo, esperava outra coisa, estou achando, sei lá, não sei. Acontece, né? Ah, acontece. Puts, é difícil, né, uma segunda temporada superar a primeira, eu acho que eu consigo pensar, sei lá, em flipbag, talvez, que eu acho que, pô, arrastou, assim, de segunda, mas é que geralmente, a primeira temporada é o que pega a gente, que a gente, enfim, entra naquele universo com tudo, né? E estou assistindo Good Girls também com a minha filha, que ela adora. Eu li umas críticas hoje, vi que a pessoa não está gostando muito dessa temporada, mas eu, eu não estou assistindo desse começo, assim, às vezes eu sento lá com ela, assisto um pouco, mas eu não tenho tanto tempo livre quanto ela, então eu vou meio que assistir, é, eu fico perguntando para ela, mas o que está acontecendo aqui? Esse é o fulano? Ela me fala, mas é meio que isso, assim, eu também estou agora nessa, de querer encontrar uma nova série favorita, né, eu vou anotando tudo, assim, de me falar, o que os alunos falam, o que os players falam, para tentar descobrir. Maurício falou, de Tales from the Loop, que ele está gostando. Ah, eu vi, eu gostei também. Gostou? Gostei, achei legal. Muito bem. Davi, eu queria te perguntar, o que você tem achado de sala de roteiro, assim, online, né, que você está aí na Alemanha agora, trabalhando aqui no Brasil? Eu adoraria dizer que é ótimo, mas não, não, é uma merda. Todo mundo fala que é igual e eu não acho igual, não. Não é igual, porra nenhuma, de jeito nenhum. Para começar, eu me recuso a fazer uma sala de roteiro online que dure o dia inteiro, porque isso é, não tem o menor cabimento, né, porque a sala, assim, a sala presencial, a sala como deve ser, ela, ela te, você desperdiça tempo, né, porque você está ali, uma hora cansa, uma hora as pessoas ficam vendo meme, né, você levanta, vai tomar um café, tem um fumante que quer sair para fumar, esse perder tempo é um tempo que você está processando alguma coisa, então, é, faz sentido, faz sentido ficar o dia inteiro, você volta, você tenta outra coisa, não sei o quê, e olha assim, eu estou falando assim, eu não sou nem um pouco, as minhas salas não são nem um pouco dispersivas, assim, eu sempre trago as pessoas de volta para o foco e eu sempre termino as escaletas no prazo que tem que terminar, não tem, não é o Dara, minha sala não tem nada de hippie, assim, mas tem essa coisa um pouco mais frouxa que traz benefícios, traz coisas, por exemplo, as pessoas soltam com muita facilidade histórias da vida pessoal, por exemplo, que ajudam às vezes, ajudam a contar a história, na sala online, você, para começar, assim, aqui, você não sabe, você não sabe se a pessoa está olhando para você, para onde que a pessoa está olhando, você perde uma certa dinâmica social que é enriquecedora do processo, então, você fica, assim, tecnicamente levantando a escaleta, mas rende pouco, rende muito pouco, porque cansa, cansa logo e é uma chata, dá para fazer, claro que dá para fazer e está andando, a gente está fazendo, tem que fazer, é legal, a gente faz, agora eu espero que isso não fique para sempre, que isso volte ao normal, as produtores vão começar a achar que beleza, que não precisa gastar mais espaço com isso, deixa esses infelizes na casa deles, fazendo... Pagar aluguel de casa. Não, e a falta que faz o maldito quadro, eu trabalhava numa sala com três quadros enormes, aí a gente fica trabalhando no Google Meet com uma telinha do Trello aberta para fazer as colunas das tramas no Trello, sabe? É muito tosco, não dá, não dá para fazer. Bom, fazer o quê? Fazer o quê? agora, né? É, o bom, a coisa boa, é porque torna possível, né? Porque se não existisse, a gente estaria parado. Exato. Então, assim, dá para fazer, mas é meio frustrante. É. É tão legal, né? Ver a pessoa, a pessoa mente, enfim, né? Trocar, conhecer, né? E rende ideias melhores, eu acho. rende mais entendimento. Uma coisa que eu reparei, por exemplo, uma preocupação que eu sempre tenho em uma sala é o mais rápido possível que as pessoas saquem qual é a da série e estejam todas entendendo as coisas, né? E o que eu noto é que fazendo a sala virtual, eu acho que a informação se perde com mais facilidade. Então, por exemplo, eu tive um período de sala e aí as pessoas foram escrever e aí, de repente, vinham coisas e, assim, não é possível, eu falei isso umas três ou quatro vezes. Eu sei como isso funciona. Então, assim, o roteirista, depois de um período de sala, chegar para escrever o roteiro e eu sei que a pessoa está dedicada, está fazendo tudo e, de repente, alguma coisa que eu várias vezes disse, não, não é isso, o personagem não está fazendo isso por esse motivo, é porque o meio, o próprio meio não te facilita fixar as coisas. A gente não é esse macaco, entendeu? A gente é um bicho criado de outra forma. Então, é mais difícil. Acho que as coisas fluem de outra forma. Sim. É, com certeza, mas também tem suas vantagens, né? Esse modelo, né? Que você pode estar aí, né? É, claro. E acho que centraliza muito essa coisa, né? Do eixo Rio-São Paulo, né? Então, também, existe essa oportunidade, né? Para roteiristas de outros lugares, para participarem de salas e tudo mais. Nos cursos, eu tenho visto, assim, gente do Brasil inteiro, gente de fora, enfim. E é uma troca muito legal, né? É só descontar os rotaques, acho que a gente já fica em outro lugar, assim, sabe? Sim. Mas é isso. Não, uma coisa boa que me aconteceu, por exemplo, por causa disso, que não teria acontecido antes da pandemia, é que eu fiz meu primeiro roteiro para Portugal durante a pandemia, que foi uma coisa assim. Não teriam pensado em mim. Sim. Mas como tanto faz se o cara estava em Lisboa ou se estava em Calcutá, tanto faz, porque mesmo que fosse vizinho eu não poderia trabalhar junto. E aí eu acabei fazendo. Foi uma experiência ótima. primeiro filme em português. Que legal, Davi. E como que fica a questão do diálogo quando você escreve, assim, no português de Portugal? Ah, isso não vai ter que ser visto. Eu fiz, eu combinei, eu fiz do meu jeito, aí a gente vai ter que chamar alguém para retrabalhar. É, para retrabalhar, eu estar junto. Legal. que é uma tretinha, né? Sim, com certeza. Com certeza. Por mais que você fale, ah, é a mesma língua, mas é, muda, né? Muda muito. Muda bastante. Muito bem. Tem uma, aqui, tem, como que eu falo? Deixa eu ver. Assisti a série Electric Dreams of, não sei, é Fred? É Fred. Como que eu falo? Felipe. E achei bem legal a estrutura de episódios independentes, como uma antologia de sonhos futuristas. O que acham dessa estrutura? Ah, essa estrutura sempre existiu, né? São essas séries, é que se chama de antóloga, né? Sempre existiu. Eu acho super legal, assim, ela não é um modelo, é um modelo muito difícil, já dando essa dica, caso você esteja pensando, não sei se você é roteirista, pensando em fazer projeto, é um modelo desgraçado para o Brasil, porque é caro. É, não é todo o player que consegue fazer isso. É, porque você precisa, para cada episódio, você tem um elenco diferente, locações diferentes, cenários diferentes, figurinos diferentes. Uma série, ela é viabilizada na escala. Você tem as mesmas locações, o mesmo elenco, e isso barateia. Uma série como Electric Dreams, não está nem entrando no mérito de que é ficção científica, e que ainda tem truques e efeitos caros, mas mesmo que não fosse, mesmo Black Mirror, que não tem efeitos praticamente, seria muito complicado de fazer no Brasil. Cada episódio, uma coisa diferente. Mas eu adoro, eu acho super legal. É, eu acho massa também. E eu acho massa quando parece uma antologia, e aí você descobre que não é, porque os episódios começam a se interligar, que é tipo... É, o texto do Lúcio é um pouco assim. Qual que você falou? Easy, da Netflix. Easy, total, adoro Easy. Então, é bem isso, assim, no começo você acha que você está assistindo lá histórias independentes, e aí com o passar dos episódios você vê, que na verdade todas aquelas pessoas se conhecem, e tudo mais, e aí as coisas vão se complicando. Ah, voltando àquela sua pergunta sobre o que eu escreveria, se pudesse escolher, eu escreveria Easy, adoraria. É tudo que eu queria escrever na minha vida. Ah, que legal. É, pô, legal, né? Relacionamento, né, que você falou com o Chega Lúcio. É, é tipo as coisas que eu conheço do mundo. É, aí, aí, né, do Brasil aqui, é, então, mas eu só queria falar uma outra coisa, que assim, a gente tem séries caras também aqui no Brasil, é que muitas vezes isso não é divulgado, mas teve uma série de uma live que a gente fez aqui, inclusive, não vou falar qual é, mas, enfim, é, quem assistiu aí algumas, talvez, entenda qual que foi, porque eu cantei essa bola, mas, é, custou 30 milhões, gente. então, assim, é, existe investimento, né? É, e não é uma dúvida. Pois é, eu acho difícil gastar em 30 milhões numa antologia. Essa que é a questão. É, então, mas, assim, dá para ser feito, né? Tem que só saber qual que é o tipo de player, enfim, né, que tem bala na rua. voltando àquilo que a gente falou mais cedo, se é esse o projeto que você acredita e que você sabe escrever, escreve a antologia. Alguma hora, alguém pode querer. Exato. É, uma hora vai, né? Se a gente não desiste, né? Se a gente acredita, é melhor. Uma ou não, às vezes não vai nunca, mas, enfim. Mas, eu acho que é melhor fazer aquela que você acredita do que seguir alguma coisa que, teoricamente, o mercado está querendo e que você não leva jeito. É, né? Tipo, aquela coisa que você, tipo, não acredita nada, né? É complicado de escrever, né? É, é difícil, não vai fazer bem. Exato. Super concordo. Davi, eu te agradeço muito a presença aqui. Eu acho que foi uma delícia esse papo, né? Que bom, eu adorei também. Eu que agradeço, foi ótimo. sobre tanta coisa diferente, né? Consegui falar aí um pouquinho sobre projetos seus, né? A gente teria que ter muito tempo para falar de tudo, mas acho que deu para, deu assim, para quem não conhecia seu trabalho, né? Conhecer um pouco melhor e quem conhecia também, né? Pode já saber mais de você, né? Pode conhecer mais aí sobre o autor, né? Por trás dos filmes, por trás das séries, é isso que a gente pretende com esse espaço aqui no MIS. Então, fico muito feliz de ter você, te agradeço por ter ficado acordado até tarde aí na Alemanha para falar com a gente hoje. Obrigado, obrigado. Foi um prazer, queria conversar com você um tempão, finalmente tive a oportunidade. E muito legal que tenha esse espaço aqui, parabéns. Que legal, obrigada. Obrigada, Charles e Denise, muito, muito, muito massa ter vocês aqui com esse programa, né? Acessível. E agradeço a todo mundo que assistiu a gente, né? Todo mundo que está sempre aqui, nosso público fiel, as pessoas que conheceram a gente hoje, que vieram por conta do Davi. Saibam que daqui a duas semanas a gente volta e aí sim, às oito da noite, então dia 22, às oito, a gente vai falar sobre o Silêncio da Chuva, né? Um filme que vai estrear no mesmo dia do filme do Davi, que a gente está louco para assistir também. Legal, legal. Valeu, gente. Valeu, Davi. Um beijo. Um beijo. E quem vem, até. Tchau, gente. Até mais.